E aí galera do ExpliqueNem, tudo bom? Aqui é o Haroldo e vamos seguir com as aulas de Química, né? Agora a Stechometria 2. No caso em Stechometria 1, vocês viram o balanceamento, como proceder, o método das tentativas, como começar balanceando o metal, a metal, né? Beleza. Mas agora, no caso, vamos olhar umas particularidades. Vocês vão ver que é tudo bem tranquilo. É tudo bem intuitivo, né? Certo? Primeiro caso, quando aparecem reações consecutivas. Segundo caso, quando nós temos os dados de dois ou mais reagentes na equação. E o terceiro caso, quando os reagentes são substâncias impuras, né? Certo? Vamos lá. Quando aparecem reações consecutivas. No caso, o que a gente pode pensar, aqui partir, por exemplo, do enxofre reagindo com O2, gerando SO2, depois SO2 reagindo com mais um meio de O2, ele gera SO3. E o SO3 reage com a água e vira ácido sulfúrico, né? Certo? Então, a gente parte do enxofre, sai reagindo, oxidando, né? Adicionando oxigênio, água, e a gente chega no ácido sulfúrico. Aí, a gente pergunta, né? Será que a gente pode gerar uma equação mais simples disso tudo, né? A resposta é sim, né? Porque se você for parar para ver, é como se eu tivesse X enxofre reagindo com Y oxigênio e gerando SO2. Vamos chamar ele de Z. Aí, eu pego esse Z e reage com mais um meio de Y. É uma equação matemática, né? Para parar para ver. Esse meio de Y com o Z gera um outro cara. Esse outro cara, então, é como se eu viesse aqui do lado do SO2, bem aqui, já somasse um meio de O2 dos dois lados, ó. Se eu somo um meio de O2 dos dois lados, então, eu vou ter S mais três meios de O2, gerando SO3. Está vendo? Eu já somei essas duas etapas. E aí, pronto. Aí, o SO3, se eu somar mais uma água, gera o ácido. E que é exatamente isso que eu encontrei aqui embaixo, ó. Né? Eu peguei, parti do enxofre, somei o oxigênio, gerei o SO2. Mas eu somei, ó. Pá! Cortei os dois aqui, ó. Aqui a gente vai somando algebricamente, né? Aqui na nossa apostila, que é o material que estou usando como base, é isso que ele propõe, que a gente faça as reações, fica bem intuitivo, fica bem matemático, né? Porque dá bem essa ideia de prosseguimento das reações, certo? Aí, aqui temos um exemplo proposto, que ele pergunta, né? Qual a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de oito toneladas de enxofre? Aí, pronto. A gente pode, né? Vim aqui, colocar oito toneladas de enxofre, calcular quanto disso que gera de SO2. Aí, quanto de SO2 vai gerar de SO3? E quanto de SO3 viraria ácido? Mas, pô, se a gente já consegue partir do enxofre para o ácido, numa equação conhecida, né? Que está aqui, é ela que a gente vai usar, né? E é justamente essa regra, essa proporção, né? Essa regra de três aqui que está montada. E a gente chega que a resposta seria 24,5 toneladas de ácido. Certo? Então, essa parte é isso, a respeito de quando aparecem reações consecutivas. Seria como se eu balanceasse a próxima e somasse com a anterior, né? Seguindo, dando esse prosseguimento para a reação. Certo? E agora, quando são dadas as quantidades de dois ou mais reagentes? Agora surge um termo que a gente usa como reagente limitante. Porque não vai ser possível que os dois reajam totalmente. O comum é isso, né? A gente tem um cara e quer saber o final. Mas e se eu já te digo o 2, né? Que é esse caso. Então, eu vou ter que analisar quanto, qual é o máximo que cada um pediria, né? E qual seria o reagente limitante. Porque, por exemplo, vamos criar aqui um exemplo na nossa cabeça. Uma reação de neutralização, que já teve nas outras aulas. HCl reagindo com NaOH. Escrever aqui. Bom, nesse caso, sendo uma reação que os coeficientes tecometricos são todos de 1 para 1, né? HCl reagindo com NaOH, um ácido e uma base, gerando água e um sal, né? Mas, olhando, supondo que eu parta de... Aqui, ele diz na 3.2, ele usa um exemplo de massa, né? Eu vou partir para um outro exemplo. Porque massa, se a gente trabalhar com massa, o número de mols, é só a notação, né? É só como que eu quero conservar as coisas, né? Claro que quando você tem a massa, você tem que passar para o número de mols. Porque, quando a gente realiza estecometria, a gente está trabalhando, né? Mols, gerando outros mols. Mas, para facilitar aqui a explicação, eu vou só trabalhar já com o número de mols direto. E fica, por exemplo, de vocês, né? Ler os exemplos 1 e 2 e entender como vai funcionar com massa. Mas, a gente sabe que quando é massa, usando a massa molar desse elemento, né? Ou, então, desse composto, você consegue achar o número de mols, né? Certo? Bom, supondo que eu tenha 3 mols de HCl reagindo com mols de NaOH. Quantos mols de água seriam produzidos e quantos mols de NaCl seriam produzidos? Ah, se eu tenho 3 mols de HCl, então vai gerar 3 mols de água e 3 mols de NaCl, certo? Não, está errado. Porque eu deveria ter, então, 3 mols de NaOH também. Vai reagir 3 com 3, gerar 3 e 3. Então, se eu tenho só 1 mol de NaOH, ele vai ser o reagente limitante dessa equação. Porque não é possível que... Eu consigo garantir, na verdade, que 1 mol de NaOH vai reagir com o mol de HCl e vai gerar 1 mol de água e 1 mol de NaCl. Mas eu não consigo garantir mais que isso, porque na hora que eu faço essa primeira reação, acaba o NaOH, só sobra HCl aqui. No caso, sobram 2 mols de HCl. Então, se acabar nos seus reagentes, né, acabou a reação. Então, eu posso dizer que o reagente limitante seria o NaOH. E é exatamente isso que vai estar expresso aqui nos nossos exemplos da apostila. Por quê? Vamos partir... Em vez de eu usar o HCl, aqui na apostila ele vai usar o H2SO4, né? Que vai ser... Vou dizer um pouquinho mais refinada a análise, mas... Por causa que o H2SO4, para ser neutralizado, são 2, né? 2 hidrogênios que ele libera. E, no caso, então, geram 2 águas. E tem que ter esse balanceamento. Mas a ideia é a mesma, né? Vamos olhar qual seria o limitante, qual seria o excesso. E no nosso exemplo, o excesso era de HCl e ele que sobrava, né? 2 mols de HCl. Beleza. Indo aqui para o terceiro caso, que se trata de quantos reagentes são substâncias impuras. Esse é muito parecido com o anterior, né? É como se tivesse excesso de outras coisas, né? É como se eu chegasse para reagir 100 gramas, mas só um tanto fosse útil, né? E ela sobrasse. Mas sobra de um jeito diferente, porque agora tem muitas questões, seja do Enem ou de outros vestibulares, do ITA, do IME, que trabalham com essa questão da impureza por associar ao minério, né? Uma coisa muito da indústria, muito dessa parte do dia a dia, tem muita aplicabilidade. Então, no caso, aqui temos o calcário, a obtenção do CaCO3, né? E no exemplo, 100 gramas, na verdade, de calcário só vão ter 90 gramas de CaCO3 e 10 gramas de impureza. Essa impureza pode ser qualquer coisa, né? Vamos por sílica ou vamos... A gente sabe que o CaCO3 é muito encontrado nas cavernas, né? Então, aqui pode ter 10 gramas de impureza, não se sabe o quê, né? Mas o que temos é que 90 gramas são úteis para as nossas reações. E com isso, com a denominação impureza, vem o grau de impureza, né? Que seria justamente essa razão do quanto a gente tinha e do quanto a gente pode utilizar. Então, nesse caso, no nosso exemplo, qual seria a massa útil? 90 gramas, do total de 100 gramas. Então, o grau de impureza fica em 0,9, ou então 90%, né? Que seria multiplicar isso aqui por 100, 90% de grau de impureza. Mas ainda está meio obscuro, né? A utilidade dessa impureza. Como que as questões vão abordar isso? Então, a gente vem aqui para o nosso exemplo. Aqui os 90%, né? Que eu disse antes. E esse exemplo aqui é muito bom de... Vamos lá. Uma amostra de calcita, que é o minério de ferro. Ou, o minério de obtenção do carbonato de calço, perdão. Essa amostra de calcita tem 80% de carbonato de calço. Então, ele já passou para a gente que essa amostra tem 80% de pureza. O grau de pureza é de 80%. Beleza. Ela sofre decomposição quando se metem ao aquecimento, segundo essa reação aqui. Certo? Então, o que eu já tenho? Se eu tenho m gramas de CaCO₃ que veio dessa amostra, essa m grama, só 0,8 vezes m, vão realmente reagir desse jeito que a gente quer. Ele vem com a pergunta. Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da química de 800 gramas de calcita? Pronto. Então, vamos lá. Se eu tenho que 100 gramas geram 80 gramas úteis, se eu tenho 800 gramas, qual é a massa útil? Então, temos, fazendo a regra aqui, multiplicando, dividindo para 8 vezes 8, 64. Então, x é igual a 640 gramas de CaCO₃ puro, úteis para a equação. Mas ele quer o óxido de cálcio, né? Então, seguindo a equação, agora que eu já tenho quanto efetivamente eu obtive de CaCO₃, que eu vim aqui, peguei a amostra, tirei a impureza, agora eu tenho realmente 640 gramas de CaCO₃. E é com ele que eu vou fazer a conta. Então, aqui, usando os dados, com certeza vocês vão ter a massa do cálcio, a massa do carbono, a massa do oxigênio, e vamos descobrir, né? Então, se 100 gramas de CaCO₃ geram 56 gramas do óxido, 640 gramas vão gerar Y, e o Y está aqui calculado, que ficaria 358,4 gramas de CaCO₃. Então, a questão da impureza é que, antes de começar a questão, antes de começar a fazer a obtenção do produto, a gente vai ter que traduzir isso para massa útil, né? Porque não adianta eu ter 100 gramas com impureza. Eu preciso saber qual é o teor da pureza desse material, para aí sim eu aplicar a reação, né? Se não, o número não vai coincidir, certo? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês, resolver, porque tem que ter a fixação, né? E chegamos aqui no mapa mental. Então, vamos lá. Estequometria parte 2, o que a gente aprendeu hoje? Alguns conceitos, como o excesso, que seria o que sobra da quantidade de reagentes numa equação, numa equação química. O que seria o rendimento, certo? Que, no caso, acontece do rendimento não ser 100%, justamente pelo fato de conter alguma impureza, ou algum outro fator que influencie naquele material, né? Porque eu posso dar 100 gramas dele, mas só 80 gramas reagir. Então, qual foi o rendimento? Quanto foi útil desse material? A gente também consegue obter. Bom, quanto à impureza, que a gente vai também meio que a ver com o rendimento, né? Se refere a essa porcentagem que a gente vai utilizar para a reação, né? Reações sucessivas, que nada mais se trata do que a... Essa aplicação matemática, né? Essa parte algébrica da química, o que condiz até com a prática laboratorial, né? Que a gente vai chegar, reagir um pouco, vai para o próximo passo, próximo passo, para obter, no fim, aquele produto que almejamos, né? Mas se a gente pode, na hora de escrever, simplificar, é isso que a gente vai fazer, né? Somando as etapas, aqui está a ideia, né? Primeiro verificar se estão balanceados, depois somar as etapas e simplificando os elementos dos dois lados, né? Como se fosse uma igualdade. Como se fosse uma igualdade. Certo? E aqui fica de adendo, né? Fica de extra, a porcentagem do... A porcentagem do... de gases no nosso ar. Certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Esse aqui é o Medria Parte 2. Uma matéria muito tranquila, muito útil, nos nossos vestibulares. Obrigado e abraço. 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 Obrigado e abraço.